Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. 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 Só que sem querer, né? Boa! Olha o jogador do Havaí Que bola na área Agora pra marcar o gol O que que ele fez? Ele tentou cruzar novamente Que chute ridículo, cara Nossa, que defesa do goleiro, galera Não tinha conseguido ver pelo lance Olha a bola sobrando No travessão, velho Mano Fim de primeiro tempo Pessoal Por enquanto, 0x0 no placar Não consegui aparecer muito Porque o Felipe Mel tá na minha cola, cara Tá me marcando duro Vai entrando na área E olha a liberdade, cara Olha a batida pro gol Por cima Será que o goleiro definiu? Direto tiro de meta Olha novamente A bola foi pra... Bateu Perigoso Cara, eu não consegui fazer nenhuma finalização ainda Pro gol do Fernando Pras Tá aqui se livrar da marcação Belo passe O Mr. Menor tá acabando Não sei se o professor vai optar por não estirar Mas bora lá Tô muito lento, cara, ainda Olha a batida pro gol Cara, se eu fosse um pouquinho mais rápido Eu acho que eu chegava a tempo na área É, galera Mano Elba deixou a partida agora Não sei porquê Ele optou por essa mudança, né? Mas também não estávamos jogando bem A zaga do Palmeiras é muito complicada E nem o nosso time em geral também não estava jogando bem Zero a zero, pessoal Acabou o jogo Nosso time muito mal, velho Errando domínios fáceis Passes fáceis E, mano, pelo menos conseguimos um empate, né? Com o Palmeiras Vamos lá, eu quero ver nossa nota Que deve ser horrível, cara Seis Mais ou menos, né, cara? Na média do resto dos jogadores, praticamente Nós estamos agora na quinta colocação Subimos Passamos o São Paulo Não, passamos o Atlético Paranaense com esse placar E o Santos continua na liderança Pelo menos, mano Tentar a vaga na Libertadores É uma realidade Estamos com o over 72 Doze jogos Quatro gols Duas assistências Estamos Na média Vamos dizer assim, né, cara? Porque nem todo atacante marca gol Em todos os jogos Ainda mais nós que estamos começando Os 17 anos ainda Vamos lá O próximo jogo contra o Fluminense, pessoal Estamos entre os titulares, cara Então eu espero jogar bem Quem sabe marcar o gol, né, cara? Que tá precisando Fez falta no jogo contra o Palmeiras Eu não atuei bem E eu espero que esse jogo contra o Fluminense Seja completamente diferente Vamos lá, galera Jogo contra o Fluminense Direto do Maracanã Segunda vez que nós jogaremos É no Maracanã O Maracanã tá muito monstro Esse patch O único problema é que dá Essas travadinhas Nas cutscenes Mas isso é de menos, né, pessoal? Bora lá Vamos zolar a bola aqui Saída de bola do Fluminense E, mano Só o rachando Deve ser o quê? Domingo, 11 horas da manhã, né, pessoal? Precisa ter eu aqui Como opção Cruzou pra área Olha, sobrando aqui Bate pro gol Diego Cavalieri Não sei se é outro goleiro Mas que defesa Com a perna esquerda, né, galera? Mas vamos lá Manda pra área Manda pra área De cabeça A bola passou de mim, cara Que azar, velho Bora lá, velho Toca aqui Mano Mano, chutei virando ali, mano Não foi como eu esperava Pensei que ele ia fazer Um cruzamento forte pra área Simplesmente deu um toque E me complicou ali Fim do primeiro tempo 0x0 novamente, cara Mais um empate não, velho Mano, mas Vamos relevar, né, galera? O Fluminense Nessa hora Estaria ganhando Do Havaí na vida real Pelo menos Essa seria a lógica Então Nosso time é bem Mais fraco, né? O deles é bem mais superior Então Estamos segurando Estamos jogando até que bem, né? Quem sabe Se a vitória vir Vai ser muito lucro Isso Que lance Bora Vamos lá, mano Vai todo mundo Ah, cara Do nada O cara apareceu na minha câmera E Quase atrapalhei a jogada do meu time Bola pra área De cabeça Tá lá, galera Lourenço Aos 16 minutos Marca pra nós Vocês viram que ali Não tem nem torcida pra mostrar Porque é tudo Torcedor do Fluminense Estão jogando em casa E vamos que vamos, galera 1x0 Em cima do Fluminense No Maracanã, cara Fazem ideia, cara Fazem ideia do que É isso Olha lá Aí eu estava com a bola Prometi, perdi, né? E quase atrapalhei A jogada do meu time Aí, ó A bola ainda triscou em mim Sorte que Só triscou, né, cara? Aí jogou pra área E de cabeça Lourenço Marca e abre o placar Pra nossa equipe Não fui eu, mas O importante é que a equipe Saia com a vitória Fazer o cruzamento pra área Então puxa As opções que temos Mano, tentei jogar na área Ah, cara Tu já errou no domínio, mano Ó, o Manuel Mais uma vez vai deixando a partida Por cansaço, galera O treinador não está gostando Que nós estamos apresentando também, né? Porque quando eu jogava bem Eles simplesmente me deixavam A partida inteira Mas beleza, né, galera? Vamos ver se a nossa equipe Consegue manter o resultado Até o final Falta muito tempo ainda Fim de jogo, galera Vencemos o Fluminense, mano Sei muito da minha contribuição Mas foi por mérito Do time todo, galera Venceu o Fluminense Fora de casa Vocês sabem Que não é simples Bom, galera Achamos uma nota 6 novamente É, galera Fomos bem até, né, galera? Porque vocês sabem como É complicado tirar nota no PES Então um 6 é de se comemorar Vamos ver a colocação Como é que estamos Continuamos a quinta colocação Estamos empatados Com o Atlético Paranaense Mano, dá pra chegar ainda No Líder Santos, cara 5 pontos apenas de diferença Aí está o time do mês Sem Manuel Mas dessa vez Então o que está da nossa equipe Que está comparecendo aí É o Lourenço, galera Vamos lá Próximo jogo contra o Vitória É o jogo que promete ser Mais fácil do episódio, né, cara Porque Vitória Provavelmente não deve estar bem Estamos entre os titulares Apesar de o treinador Estar sempre nos tirando Ele sempre está colocando Nós no time titular, né, cara? Então vai ver que nós Está gostando Do que nós estamos apresentando Vamos que vamos, galera Pro jogo contra o Vitória Estamos dentro de casa E temos a obrigação de vencer, cara Vencemos o Fluminense Por que não também vencer o Vitória? Bora lá, mano Bola rolando aqui E bora lá E daí esse jogo Eu tenho que marcar o meu gol Bora lá Eu pedi Ele cruzou O que aconteceu? Ah, não acredito, cara Ia ser gol meu, velho Eu tinha entendido O que aconteceu nesse lance Mas 1x0 para a nossa equipe, galera Vamos que vamos Vamos lá ver novamente Olha aí, ó Ah, sim O goleiro ia pegar o meu cabecinho Que foi muito fechado E simplesmente desviou Noutro jogador da equipe dele E marcou o gol, galera Vamos nessa, mano 4 minutos Já tá 1x0 Ainda quero o meu gol, cara Sobrou aqui fora Pra fora O cara simplesmente meteu o pé, cara Olha lá Que lance do Manuel, mano Vamos que vamos Passa aqui, meu praça Passa aqui Exatamente o que eu queria Bora lá, mano Voltou ali Como é que ele vai fazer Bola na área Olha a bola sobrou Ah, porque eu estava lá Nesse exato instante, cara Vim no primeiro tempo, galera 1x0 Porquanto para o Havaí Vamos voltar no segundo tempo Melhor, cara Porque simplesmente Não recebi muitas bolas Não tive muitas chances também De marcar o gol Ah, não sei Não leva muita fé nesse lance, não Então já toca Tocou em mim Bate para o gol Olha, tá livre Bate para o gol 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 Do Havaí, Manoelba Novamente Não, novamente não, né, cara Pela primeira vez Mais uma vez Com a ajuda do zagueirão Mano Põe a bola para o fundo da rede Mano Vamos que vamos Mano Gol que eu estava em busca Conseguimos, cara Olha lá Ainda bem que eu pedi a bola No momento ideal O cara tocou para mim Semente eu fiz um belo drible Passei por três de uma vez só Juntei fraquinho O zagueirão nos contribuiu Para nós marcarmos esse gol Nosso quinto aqui na nossa carreira E vamos que vamos, galera O que vamos Já toca E é o que ele faz Mano Abriu e eu fui tentar a finalização Do nada Apareceu um cara na minha frente Olha lá Olha a batida para o gol Para fora Vocês viram que eu pedi Eu pedi um pouco atrasado demais Eu estava passando ali por trás da defesa Toca em mim Limpei aqui Cadê as opções? Olha a bola na área Ah, por que tu voltou, meu parceiro? Agora faz o gol Mais um, galera Getúlio Aos 30 minutos Vai cumprimentar o Manuel Que deu assistência aqui nesse gol, cara Não fui fominha Fiz o certo Olha lá Mano, voltei Principalmente eu vi o jogador passando Belo passe Achei que ele estava fazendo besteira ali Mas se virou bem E chutou no cantinho 3 a 0 Em cima do Vitória Olha a bola na frente Olha que lance Ah, nossa, cara Ah, vocês viram o que aconteceu, mano? Bem na hora que eu ia fazer o gol O cara simplesmente chegou na minha perna Mas tranquilo Bora lá Aqui, mais uma chance Mais uma oportunidade Para bater para o gol O goleiro com a perna direita faz a defesa Devia ter botado mais no canto E fim de partida 3 a 0 Com um gol de Manuel E uma assistência Jogou demais O garoto Eu quero ver só a nota Que o pass Vai dar para ele, mano Foi o craque do jogo Sem dúvida Galera, fomos com a nota 7 e meio, cara Simplesmente brilhamos Aqui no jogo de hoje Nós estamos agora Subimos, é claro Quarto colocado Mano Estamos nos classificando Para Libertadores O Santos perde a liderança Estamos a Mano A 4 pontos apenas Do líder Que é o Flamengo Então, nós ainda estamos Com o verso 72 Não aumentamos Mas estamos com 5 gols Em 14 jogos Estamos bem demais Galera, assim como está no título E a galera está cansada De me pedir Eu vou mudar o visual Do nosso jogador Na verdade, só vou mudar O corte de cabelo dele Vou mudar o corte de cabelo Um pouco mais estiloso Porque o cara já está começando A ficar um pouco mais popular Entre os mundos do futebol Então, cara Tem que mudar um pouco O estilo humilde que ele está, né, cara Bom, galera Por enquanto eu vou deixar Esse penteado aqui, cara Já deu tempo do cabelo crescer Mandamos uma máquina 1 Ali do lado Dois, sei lá E mandamos dois risquinhos De cada lado Ficou bem bacana esse cabelo Tem melhores Eu sei Depois eu vou mudando Mais com o caminho Mas por enquanto Eu acho que o carinha ficou Ficou da hora, galera Ficou bacana Eu não vou botar barba Por enquanto Porque a barba Deixa ele com a aparência Um pouco mais velha, né, cara Então, quantos anos for passando Aí eu vou adicionando Essas coisas nele Mas por enquanto Eu acho que está Muito da hora, galera E agora eu quero falar Da chuteira Eu quero que vocês Deixem aí nos comentários Qual chuteira dessas Vocês querem que eu coloque, mano Vocês podem especificar Sei lá, Nike, Co Ou então vocês podem Ver o nome dela aí E vê aí no seu pé O nome dessa chuteira Que você mais Acha mais bonita E deixem aí nos comentários A chuteira mais voltada Eu já mudo pro próximo episódio, galera Essa daqui não vai continuar Né, cara Porque aí já Já está ficando bem feinha, velho Ou então melhor Deixem só Nike ou Adidas Que eu escolho Uma chuteira entre essas marcas Beleza? Bom, galera Eu vou me despedindo por aqui Deixem o seu like Pra bater uns 500 likes E eu já solto Outro episódio pra vocês Então vamos lá 500 likes Se você sai mais um Também deixem aí nos comentários A sua dica Sua sugestão Também se inscrevam Que ela vai no vídeo Nos próximos episódios Eu sou eu, Ficando por aqui Até a próxima E valeu Remira aí I give you dime In a pool with a checklist She wanna ring Ain't fucking with a necklace I'ma fall for these things With the big butts Take a homebody Turn into a rich slut Feel like I can't trust Nobody even day once Watch out for them snake ones Sweet bensi today At the chateau Had a heart, man I'm trying to get it back Tchau Tchau